Música Ontem ela voltou a me procurar Pediu de joelho o meu perdão Ouvi nos seus olhos tristes o branco rolar Mas eu disse não, somente não Por Deus eu quis perdoar Mas não fui capaz da boca pra fora Eu perdoaria, mas meu coração chama Como eu poderia perdoar aquela Que em minha vida só me maltratou Como eu poderia arrancar a mágoa Do meu coração que ela enganou Chorando por dentro, sorrindo por fora Eu mandei embora meu antigo amor Quando ela saiu Eu me enchei a porta Beijei seu onerado E chorei de dor Como eu poderia perdoar aquela Que em minha vida só me maltratou Como eu poderia arrancar a mágoa Do meu coração que ela enganou Chorando por dentro, sorrindo por fora Eu mandei embora meu antigo amor Quando ela saiu Eu me enchei a porta Beijei seu onerado E chorei de dor Para o pardon Eu me enchei a porta Eu me enjei a Luther Um tempo de análise Eu me enchei a porta Que ensiRI Eu me enchei de dor Cada vez que chega a hora de ir embora você reclama Me chama de amorzinho e me faz carinho e me põe na cama O desejo pede bis e muito feliz a gente se ama Por causa desta mania você já me pôs em fria Eu vim pra ficar um dia, estou aqui quase uma semana Já tentei ficar distante dessa gostosa prisão Mas a malvada saudade invadiu meu coração Quis de dia sem te ver, eu cheguei à conclusão Que sem você sou um homem derramado na paixão Já existe um leve traz, o que você faz, o que quer de mim? Eu já entrei no seu jogo e você pôs fogo em meu estupim É você que me esquenta, a paixão aumenta e não tem mais fim Me perco em seu feitiço, esqueço meu compromisso Eu posso até morrer disso, mas é gostoso viver assim Já tentei ficar distante dessa gostosa prisão Mas a malvada saudade invadiu meu coração Fiz de dia sem te ver, eu cheguei à conclusão Que sem você sou um homem derramado na paixão